A gente já está aqui de volta para a cozinha, lugar bom é na cozinha, não é isso chefe? O que vocês estão arrumando aí? Eita, tem gente nova no pedaço. Senara assumiu o comando? Eu estou aqui com o chefe Fabiano Giori, ele é instrutor do Senar e ele tem um espaço aqui de uma hora que ele vai trabalhar todos os dias, são três dias e o produto é o mesmo, ele vai fazer tilápia, até quibe de tilápia ele vai fazer. Então hoje a gente vai abrir o Fabiano Giori, ele vai dizer para você aí o que ele veio para fazer, ele vai usar alguns produtos aqui da nossa região e é um instrutor do Senar, a gente recebe super bem, grande prazer, conheci agora. A casa é toda sua, pode ficar à vontade, você foca nos cortes aí, eu pedi o rapaz que fechasse bastante em cima porque põe um prato, são cortes bem definidos que você vai fazer. Enfim, é um grande prazer recebê-lo, a casa é sua, fica à vontade. O prazer é todo meu, a gente acolhe com muita alegria, com muita satisfação a presença aqui no evento, um evento de grande magnitude e importância para a nossa gastronomia capixaba e também a agricultura, as nossas agricultoras de uma maneira geral, que direta ou indiretamente contribuem para abrilhantar o evento. Queria já agradecer ao Senar pelo apoio, sempre presente na Expo Sul e você agora que, como andando aqui com a gente, a gente fica até tranquilo, né? Chef, tem algum detalhe desse prato, algum de chama a atenção para alguma coisa? Ele vai utilizar exatamente o que a Fabiana estava falando, pimenta rosa em determinados toques, tá? Agora eu vou deixar. Você deu atenção, essa diversão da receita, é que essa receita foi criada por uma chefe lá em Vitória, a chefe Nayara Juárez, do Fú de Papel. Ela criou essa receita lá e o Fabiano vai executar aqui para a gente ver e vai usar um ingrediente muito bacana que é a geleia de alho negro, que ele vai usar aqui também. Já está aqui, já. Alho negro, gente, qual é a novidade agora? Nós vamos assistir o vídeo da chefe Nayara Soares diretamente lá de Vitória. Então, primeiro passa o vídeo e depois ele replica o prato aqui e depois o pessoal degusta aqui, combinado? E eu vou ver o que é alho negro enquanto isso, né? Fica à vontade. Olá, meu nome é Nayara, chefe de alho negro da Praia do Santos em Vitória. E eu vou ensinar para vocês uma receita que é um hambúrguer de tilapia no Tamar, que eu usei uma geleia de alho negro. Confere aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto